Ok, hello people! Então, vamos começar a nossa aula de hoje. Então, na semana passada nós falamos sobre second conditional, né? Segunda condicional. E hoje eu vou relembrar para vocês a questão do second conditional, o que significa exemplos mais fáceis de entender. Então, vamos para o primeiro slide. Eu coloquei um exemplo que já está no livro e outros exemplos embaixo, né? Nesse slide e no próximo slide. Então, second conditional. A second conditional tem duas frases. If clause e main clause. If clause é a frase com o if e a outra é main clause que seria a frase principal. Então, eu tenho aqui, ó. If I had a dictionary, I would look these words up. Se eu tivesse um dicionário, eu procuraria estas palavras. Lembra que second conditional? Está falando sobre hipótese, né? Então, na primeira frase, que é a if clause, a frase vai iniciar com if, né? Se eu tivesse um dicionário, né? Se eu tivesse dinheiro. If I had money, né? If I had a dictionary. Se eu tivesse. Então, a if clause sempre vai começar com if, né? Se eu tivesse. Se você tivesse. A segunda frase, que é a frase principal, ela vai vir com would, ou could, ou might, ou should, né? Que são verbos modais, né? Would, could, might, ou should. Então, nessa frase aqui, usou would, né? Se eu tivesse um dicionário, eu procuraria estas palavras. Na frase seguinte, eu vou usar could. O que é could? If we had a car, we could travel more. Se eu tivesse um carro, né? Se nós, né? We é nós. Se nós tivéssemos um carro, nós podíamos viajar mais. If we had a car, we could travel more. Então, usou could, né? Se eu tivesse um carro, se nós tivéssemos um carro, nós podíamos viajar mais. Então, veja que usou could na frase principal. Na primeira aqui, no primeiro exemplo, usou would, mas já no segundo usou could. Então, você pode usar would, ou could, ou might, ou should, que são, como eu falei, verbos modais. Então, eu tenho um segundo exemplo aqui, ó. If I knew the answer, I would tell you. If I knew the answer, I would tell you. Se eu soubesse a resposta, eu te diria. Então, voltamos a usar would aqui na main clause, né? Na frase principal. E a primeira frase, frase, que é a frase com if. Se eu tivesse a resposta, se eu soubesse a resposta, eu te daria. Então, essas frases aqui estão nessa ordem. Mas eu posso inverter a ordem? Posso sim. Não vai alterar o sentido da frase. Porém, nós temos uma observação a fazer. Eu vou escolher essa frase aqui. Na verdade, eu escolhi essa frase aqui, ó. If we had a car, we could travel more, né? Se eu tivesse um carro, se nós tivéssemos um carro, estou acostumada a dizer eu, né? Se nós tivéssemos um carro, nós podíamos viajar mais. E eu vou inverter essa frase aqui, ó. We could travel more if we had a car. We could travel more if we had a car. Então, eu inverti, né? Não comecei com if clause. Eu comecei com main clause e terminei com if clause. Eu inverti a frase, mas não alterou o sentido da frase. A única observação é que quando eu começo com if clause, né? Aqui, eu tenho que colocar uma vírgula antes de colocar main clause, a frase principal. Quando eu inverto, não precisa. We could travel more if we had a car. Não teve nenhuma vírgula aqui. Mas, no primeiro exemplo, quando ela está começando com if, aí eu tenho que colocar uma vírgula. If we had a car, vírgula, we could travel more. Então, eu posso inverter sem mudar o sentido da frase. Eu só tenho que observar a questão da vírgula, né? Eu posso perguntar também, né? Então, aqui, ó. If you won a lot of money, what would you do? Se eu ganhasse muito dinheiro, o que eu faria? If you won a lot of money, what would you do? Se você ganhasse muito dinheiro, o que você faria, né? Eu posso inverter também a pergunta? Posso inverter. What would you do if you won a lot of money? O que você faria se você ganhasse muito dinheiro? Da mesma forma, a questão da vírgula, né? No primeiro exemplo, começou com if. Então, vírgula, what would you do? Mas, como aqui eu inverti, então eu não coloco vírgula. What would you do if you won a lot of money? Então, é só prestar atenção nessa questão da vírgula, mas você pode inverter a frase sem mudar o sentido da frase. Bom, vamos para o nosso livro agora, que tem outros exemplos e atividades para a gente responder. Então, aumentando a página aqui, a gente começa com um texto. Na verdade, esse aqui é um trecho de uma música. A gente não vai traduzir agora, no momento, esse trecho dessa música, mas aqui embaixo nós temos uma propaganda, né? Em cartaz, que leva ao tema, o título dessa música, né? Uma parte dessa música. Então, eu tenho aqui, ó, we can change, não sei se está grande o suficiente para a gente fazer a leitura. Deixa eu aumentar aqui. Então, eu tenho aqui, ó, we can change the world with every byte. O que significa isso, né? Aqui, ó. Como podemos, ou como poderíamos nós mudar o mundo, mundo, né? We can change the world. Nós podemos mudar o mundo with every byte, com cada mordida, né? Byte é mordida. Então, nós já matamos a primeira charada aqui, ó. O que we can change the world with every byte significa? Nós podemos mudar o mundo com cada mordida, né? Então, qual a recomendação que essa campanha de mudar o mundo traz? Qual é a recomendação? Tá aqui em baixo, bem pequenininho aqui, ó. Escolha comidas que são orgânicas, né? Saiba o que tem em sua comida. Então, junto, nós podemos fazer um impacto, né? Na indústria alimentícia. Essa é a recomendação que ele dá nesse cartaz aqui. Então, respondendo essas duas perguntas, você pode escrever isso que eu acabei de explicar, né? O significado da frase e a recomendação que dá nesse cartaz. Percebam que eles usam alguns recursos visuais para dar ênfase, né? Naquilo que eles estão pedindo no cartaz. Inclusive, a palavra byte tem uma dentadura aqui, porque byte, né? Mordida. Então, colocaram uma dentadura no lugar do E aqui, né? Byte. E só para dar ênfase naquilo que eles estão falando. Então, indo mais para frente na nossa atividade, nossa primeira atividade de hoje, nós vamos ao second conditional para completar essas frases de baixo. novamente. Novamente, eu vou aumentar a tela para ficar melhor. Ficou muito grande, então não dá para escrever. Eu vou aumentar o suficiente que dê para escrever todas as frases. Pronto, até aqui tá bom. Então, quais outras coisas podemos fazer para mudar o mundo? Então, nós temos aqui frases que vamos completar com as palavras entre parênteses para completar essas frases. A primeira frase tem o seguinte aqui. Se nós não usássemos muitas sacolas plásticas, né? Como é que fica essa frase em inglês? Se nós não usássemos muitas sacolas plásticas, the environment, o meio ambiente, agradeceria, né? Então, como é que ficaria aqui em inglês? Deixa eu escrever aqui embaixo. Então, como é que ficou a frase aqui? Deixa eu tirar isso aqui. Então, se nós não usássemos muitas sacolas plásticas, a natureza, né? O meio ambiente, agradeceria a nós, né? Nos agradeceria. Então, eu usei aqui, ó, um if clause, uma frase com if e uma main clause, uma frase principal, né? Would think us, nos agradeceria. Então, como é que ficaria a próxima frase aqui? Se nós investíssemos mais em educação, nós teríamos um país melhor. Então, como é que ficaria essa frase completa, né? Ficaria com... Vamos lá para o editor. Eu não sei se eu vou conseguir escrever aqui embaixo. Mas vamos tentar, né? Eu acho que não vai conseguir aqui, não. Só se eu escrever um pouco. Deixa eu tirar aqui. É, só se eu escrever embaixo mesmo, né? Então, se nós investíssemos mais, if we... Então, não vai dar certo porque fica muito baixo. If we invested more in education, in education, se nós investíssemos mais em educação, we... Como é que ficaria aqui? Would have... Então, vamos lá. Se nós investíssemos mais em educação, nós teríamos um país melhor. If we invested more in education, we would have a better country. Então, eu tenho uma frase com if e uma frase principal aqui com would. Como é que ficaria essa próxima frase aqui, né? Então, não teria muito tráfego se nós usássemos mais o transporte público, né? Então, como é que ficaria a primeira frase? Vamos usar o editor aqui. Would be. Wouldn't be. There wouldn't be so much trafficking if we used more public transportation. Então, eu tenho aqui... Não haveria muito tráfico se nós usássemos mais transporte público, né? There wouldn't be so much traffic if we used more public transportation. Então, nós usamos frases com if e frases principais, né? No caso aqui está invertido. Primeiro veio a frase principal e depois a frase com if. Como eu expliquei, a gente pode inverter sem mudar o sentido da frase. Então, agora nós temos nossas primeiras atividades para responder aqui, né? Então, aqui tem algumas perguntas para você responder de frases completas, né? Presta atenção para a forma que são escritos os verbos. Então, eu tenho letra A aqui. Vou dar o primeiro exemplo e você faz os demais. Então, se você pudesse encontrar-se com uma celebridade, com quem você se encontraria, né? Aí você vai responder aqui, ó. Se eu pudesse me encontrar com a celebridade, eu encontraria quem? Aí você bota a sua resposta aqui ao lado. Então, você vai responder da letra A até a letra E, né? Leia a pergunta e complete a resposta. Sempre assim. Leia a pergunta e depois complete a resposta, né? Bom, eu vou dar o exemplo aqui da letra B. A letra A está quase completa. É só você colocar o nome da celebridade que você gostaria de se encontrar se você tivesse essa oportunidade. Na letra B, nós temos Onde você iria se você pudesse ir para qualquer lugar no mundo das suas férias? I would go to... Deixa eu responder aqui como é que ficaria uma provável resposta, uma possível resposta, né? Deixa eu colocar aqui To USA Say E aqui eu vou colocar a frase com if, né? If I Could Could Vou colocar minúsculo Que é melhor Could E o restante da frase que não vai dar aqui, né? I would go to USA If I could go anywhere In the world for a holiday Então, onde você iria se você pudesse ir para qualquer lugar no mundo das férias? Eu iria para os Estados Unidos Se eu pudesse ir a qualquer lugar no mundo das férias? Então, eu completei a resposta aqui, né? I would go to USA If I could go anywhere E o restante da frase Então, é exatamente isso que você vai fazer em cada letra aqui Tanto na letra A que você completa com o nome da celebridade Como na letra C, D e E Você sempre vai completar A frase Aqui, na linha, né? Então, se você tivesse apenas uma comida para o resto de sua vida Que comida você escolheria? Aí você vai dizer Se eu tivesse uma comida para o resto de minha vida Eu escolheria tal comida Então, você vai escrever isso em inglês Então, nós vamos descer um pouco mais na próxima atividade Então, nós temos mais atividades Isso aqui é mais fácil Porque é para você apenas associar Essas palavras A essas frases aqui Eu vou dar um exemplo E você segue o exemplo fazendo as demais Eu tenho aqui, ó Number one, your body Number two, your house Number three, your school Number four, your city Number five, your country Vamos dizer your body, number one, né? Então, eu tenho aqui, ó É, I would be taller Eu vou associar esse number one A essa frase aqui I would be taller Eu vou associar e vou explicar por que eu estou associando Vamos ver se eu consigo colocar aqui E ler o número um Consegui Então, I would be taller Eu seria mais alto Em relação ao meu corpo, né? Tem assim, ó Associa os números no boxe As mudanças que você gostaria de fazer Então, em relação a your body, seu corpo Qual mudança você gostaria de fazer? Como exemplo, eu coloquei aqui, ó Your body Coloquei I would be taller Eu seria mais alto, né? I would be taller Eu seria mais alto Então, your house Em relação a your house Eu poderia escolher essa primeira frase aqui, ó Eu vou colocar aqui number two Por que number two? Em relação a your house A sua casa O que você mudaria, né? I would change the color of my room Eu mudaria a cor do meu quarto, né? I would change the color of my room Então, você tem que associar essas palavras aqui A uma dessas frases para fazer sentido Depois que você fizer isso Aí nós temos que escrever perguntas para essas respostas Aí você tem respostas aqui E você vai formular a pergunta Lembrando de usar o second conditional Ok? Então, qual é a resposta que eu tenho aqui, ó Se eu ganhasse a loteria Se eu ganhasse a loteria Eu compraria uma grande casa para a minha família Qual seria a pergunta aqui, ó Se eu ganhasse na loteria Eu compraria uma grande casa para a minha família Como é que ficaria essa pergunta Para essa resposta? Seria o quê? What? O que você faria? O que você faria? If you won the lottery Então, as que é a pergunta O que você faria se você ganhasse na loteria? What would you do if you won the lottery? O que você faria se você ganhasse na loteria? Eu criei uma pergunta de acordo com a resposta que tem aqui embaixo Se eu ganhasse a loteria, eu compraria uma grande casa para a minha família Então, você vai ler a resposta e formar uma pergunta aqui Então, qual seria a resposta da letra B, né? Letra B A letra B é o quê? Eu convidaria Anitta para a minha festa se eu pudesse convidar alguém Qual seria a pergunta aqui? Eu diria obrigado se meu amigo me ajudasse? Qual seria a pergunta? Você vai formar uma pergunta para as respostas que estão aqui na letra B e na letra C Aqui nós temos outra atividade, né? Eva está pensando num mundo melhor Complete os pensamentos dela com o verbo na forma correta Novamente, você tem frases com if, né? Que é if plus E frases principais, né? Então, eu vou fazer este começo aqui E você completa o restante Então, como é que ficaria essa primeira frase aqui, ó? Se você me perguntasse como fazer o mundo melhor Todo mundo teria a mesma quantidade de dinheiro Então, como é que eu faria essa pergunta aqui? Como é que eu completaria essa frase aqui, né? Então, if you If you asked If you asked Asked me How to make a better world Se você me perguntasse Como Fazer o mundo melhor Everyone Vamos completar agora aqui, ó Would have The same amount of money Se você me perguntasse Se você me perguntasse Como fazer o mundo melhor Todos teriam A mesma quantidade de dinheiro, né? If you asked me How to make a better world Everyone Would have The same amount of money Então, eu completei aqui A frase com if Com o verbo no passado O verbo está aqui, ó Esse eu vou colocar no passado E coloquei o would Na frase principal Com o verbo que está entre parênteses Então Usa o verbo que está entre parênteses Para completar o restante das frases Vamos lá Para a gente chegar no final De nossas atividades de hoje Aqui nós temos letra A e letra B Associa as frases da coluna A Com as frases da coluna B Então Você vai ter que ler cada frase E associar Com a frase ao lado, né? Vou dar só um exemplo aqui Deixa eu escolher um aqui Para letra A mesmo, né? I would go with them Eu iria com eles, né? I would go with them Eu iria com eles Qual seria aqui a possível Frase para completar Essa daqui, ó I would go with them Eu iria com eles A letra A seria aqui, ó If they invited me Se eles me convidassem Aqui, então É a letra A Vamos ver se eu consigo Digitar a letra A aqui dentro Letra A Então, vamos lá Repetindo aqui, ó I would go with them If they invited me Eu iria com eles Se eles me convidassem Então, essa frase aqui Combinou com essa Então, você vai associar Essas frases Com essas aqui A coluna A Com a coluna B Você tem A Até a letra E Para colocar as letras No local certo E para finalizar Nós temos a última atividade Mais embaixo Seu amigo tem um problema Né? Problema Dê alguns Alguns conselhos Usando If I were you Se eu fosse você Aí nós temos aqui, ó Palavras entre parênteses Para você dar Esse conselho Para seus colegas, né? A primeira frase Ele trata assim I have a terrible toothache I have a terrible toothache Eu tenho uma terrível dor de dente, né? E entre parênteses Eu tenho Go to the dentist Vá ao dentista Então, você vai Putar a frase Se eu fosse você Eu iria ao dentista Como é que ficaria Essa frase em inglês? Então, eu vou escrever Como o primeiro exemplo aqui, ó If If I Were you Se eu fosse você If I were you I Would Go To The Dentist To The Dentists Dentists Então If I were you I would go to the dentists Então I have a terrible toothache Eu tenho uma terrível dor de dente, né? Eu tenho uma terrível dor de dente If I were you Se eu fosse você I would go to the dentist Eu iria ao dentista Então Você vai ler cada frase Deixa eu botar o mouse aqui Vai ler cada frase E aí você vai completar Dando Uma Uma sugestão, né? Dando uma advertência Uma advertência Uma sugestão Para seu colega, né? Se ele diz que está com uma terrível dor de dente Então Se eu fosse você Eu iria para o dentista Então Você vai sugerir A ele, né? Então Eu tenho aqui, ó Eu tenho um teste amanhã Se eu fosse você If I were you I would study hard Eu estudaria mais Então Eu vou fazer essa segunda aqui Para ficar melhor Para você fazer, né? Então If I were you If I Deixa eu colocar o I maiúsculo Were you Né? I have a test tomorrow Né? Eu tenho uma prova amanhã Um teste amanhã If I were you Se eu fosse você I would study hard Se eu fosse você Estudaria mais, né? If I were you I would study hard Então Você vai fazer a letra C D E a letra E Vamos ver se nós temos uma atividade Ou encerramos por aqui A última atividade Você Agora vai pensar numa situação Onde você precisa dar Um conselho, né? Para um amigo Escreva aqui, né? A mesma coisa Você vai usar If I were you Se eu fosse você Então Para terminar Eu vou dar o último exemplo E você escreve mais algumas frases Aconselhando seu amigo Eu posso dizer aqui, ó E If I Were you If I were you Se eu fosse você I Would Go To bed Earlier Pronto If I were you I would go To bed Faltou aqui a letra Bed If I were you I would go to bed Earlier Se eu fosse você Eu iria para a cama Mais cedo, né? Eu iria dormir mais cedo Então Eu criei uma frase Aconselhando um amigo If I were you I would go to bed Earlier Então Criei frases Para você praticar A questão Second conditional Usando conselhos Para um colega seu Então Acredito que nós Finalizamos A aula de hoje Nós temos aqui Um desafio Que você pode fazer Responder em casa E aqui é um resumo Sobre a second conditional Que nós acabamos de ver Então Até a próxima aula Bye, bye Tchau 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 Obrigado.